O Rio Sul de Futsal vai voltar no próximo mês de março, hein? Atletas e torcedores já estão na contagem regressiva. E a gente vem mostrando aqui no Esporte a rotina, a expectativa dos jogadores para essa retomada. O papo de hoje, na série Eu Longe das Quadras, é com o Thiago Portugal, de Miguel Pereira. Fora, mas não longe das quadras. Nessa nova fase, agora como treinador, Thiago Portugal quer fazer bonito com Miguel Pereira quando a Copa Rio Sul de Futsal for retomada. O trabalho voltou aqui na cidade aos poucos, né? Seguindo os protocolos aí de segurança. Porque assim, a garotada que é a Copa Rio Sul. Além de Miguel Pereira, ele também defendeu as cores de Pati Dauferes e foi vice-campeão por Paulo de Fronten em 2017. Marcado pela vibração em quadra, ele também carrega essa característica como treinador. Foi assim que ele venceu o único jogo que deu tempo de disputar 6x4 em casa, em cima de Barra do Piraí. Peguei um grupo de jogadores que já vinham de Copas anteriores, que eles não se sentiam confortáveis de estar na competição, porque perdiam muito. Então, ele foi um trabalho que eu tive que fazer com eles, de mostrar para eles que eles são importantes para a cidade, que eles estão representando o nome da cidade. E criamos um trabalho, nos unimos e dentro disso nós conseguimos nossa primeira vitória depois de anos. Nós pegamos na primeira rodada a equipe de Barra do Piraí, né? Camisa pesada, entendeu? Com jogadores aí importantes da região. A moral foi lá em cima. O reconhecimento do pessoal de Barra do Piraí, entendeu? Os caras, pô, na rede social, ele hoje no nosso trabalho. Agora, com o avanço da vacinação, a incerteza dá cada vez mais lugar à esperança. De dias melhores e com muito futsal. Esperamos que volte, porque assim, você entra aqui, é uma situação atípica, né? Você está um ano sem vir aqui. É, estou um ano sem vir aqui em cima, cara. E assim, tu entra aqui, tu fala assim, do último jogo, primeiro e último, né? Assim, isso aí estava lotado. Você chega aqui, tem um evento televisionado. As pessoas vêm prestigiar, entendeu? E hoje faz falta. Você entra aqui, você dizia, você entra aqui, você está vazio. Mas então você quer que isso aqui volte... Não, volte com volte, pulsante, né? Tem que vir vibrante mesmo, com torcida, entendeu? A Copa Rio Sul de futsal volta em março. O Thiago vai estar pronto para comandar e empurrar Miguel Pereira. É um cara muito vibrante e isso me facilita, porque do momento que eu cobro de um atleta, meu, mas eu tenho aquela paciência de chegar e explicar o porquê eu estou falando aquilo, entendeu? E eu passo confiança para o jogador. Assim, irmão, vamos lá que vai dar certo. E já deu na primeira rodada. E vai continuar, vai continuar. Tchau, tchau.